Jarrity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Interesseira é mais bela, quer conquistar meu coração Ver nós na vida boa, vivendo da ostentação Carro de luxo, roda cromada Nós tá daquele jeito e no bolso não pode faltar Que tá cheio de dinheiro, final de semana é balada A praia é Guarujá, final de semana é balada A praia é Guarujá, um M já tá na mente Então vamo flutuar Um M já tá na mente Então vamo flutuar Pum pum pum, pá 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 Pum pum pum, pá 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 Já diz que já tá na água Então vamo flutuar Pum pum pum, pá 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 Pum pum pum, pá 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 Já diz que já tá na água Então vamo flutuar Pum pum pum, pá 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 Pum pum pum, pá 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 Já diz que já tá na água Então vamo flutuar Já diz que já tá na água, então vamo flutuar Então vamo flutuar Então vamo flutuar Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Pum, 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 papapá Pum, 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 parapapá Já diz que já tá na água, então vamo flutuar Pum, 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 papapá Pum, 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 parapapá Já diz que já tá na água, então vamo flutuar Pum, 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 papapá Pum, 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 parapapá Já diz que já tá na água, então vamo flutuar Já diz que já tá na água, então vamo flutuar Então vamo flutuar, então vamo flutuar Tchau, tchau